A paralisação dos bancários durou 23 dias e teve fim na última sexta-feira quando a categoria decidiu em Assembleia aceitar a proposta dos banqueiros que garantiu um reajuste salarial de 8% e a contratação de novos funcionários para os próximos anos Em partes a gente fizemos a avaliação sexta-feira na nossa Assembleia que sim Questão do índice que a gente estava pedindo aí um índice de 11,98 Conseguimos 8% de reajuste Aquelas pessoas que estão assumindo o banco agora Ou seja, o piso do banco vai passar agora Teve um reajuste de 8,5 Nós conseguimos também um avanço muito grande na questão de mais contratação Está previsto aí os três bancos públicos Contrataram quase 14 mil pessoas até 2014 Seja Caixa, Banco do Brasil e Banco do Nordeste Porque a gente faz uma avaliação que a gente só consegue atender melhor a população Com a abertura de novas agências e com mais funcionários dentro das agências Com o fim da greve, a tendência é que o fluxo de pessoas aumente nas agências Por esse motivo, o gerente Hélio Lopes afirmou que está montando uma estrutura para atender todos os clientes de forma satisfatória Nós fizemos uma estrutura para atendimento essa semana completa Envolvendo autoatendimento, envolvendo nosso suporte, envolvendo bateria de caixa, envolvendo atendimento Por quê? Sabemos que a demanda essa semana será muito grande Mesmo nós mantivemos um atendimento durante a greve Mas muitas demandas ficaram represadas Então a gente quer deixar bem à vontade a população de picos e macro-região Que pode seguir ao Banco do Brasil Que nossas agências estarão preparadas para todas e qualquer demandas Que os mesmos tenham e ficaram represados durante a greve Antônio Libório ressaltou ainda Que o período em que os funcionários que aderiram à greve ficaram parados Será reposto de forma que assegure um atendimento eficaz aos usuários Ok Vai ser um acúmulo muito grande de trabalho E também muita gente nas agências Mas a gente tem certeza que com todos os funcionários juntos A gente consegue atender todo mundo até sexta-feira Ou seja, muitos serviços por a frente A partir de hoje quem precisar pode vir, está tudo normal É, quem precisar das agências bancárias hoje está tudo normal A abertura normal, né, das 10h até as 3h da tarde E tudo aquilo que estava pendente A gente consegue resolver no máximo até sexta-feira